Dicas do ABC para paparicar a mamãe. Dica número 5. Prepare um almoço especial. Pizza Resende, sabores 460 gramas, R$ 5,99. Só nesta cesta de arrasar no ABC tem. Iogurte Itambé, polpa de morango ou Itam Baby, R$ 600 gramas, só R$ 1,39. Carne bovina, chão de dentro, só R$ 12,90 o quilo. Café Três Corações, R$ 500 gramas, só R$ 5,98. Detergente líquido IP, R$ 500 ml, só R$ 1,9. Dia das Mães, ABC. Dia de paparicar a mamãe. Tchau, tchau.